E aí tosse? Coisa, no! Coisa, no! Coisa, no! Coisa, no! Coisa, Back! 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 Yeah! Back! Back! Uuu! Tominho. Pus. Em pé, em pé, em pé. Tominho. Em pé. Vamos. Isso que eu tomei. Pus. 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 Fuz! Gira! 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 Bem! Bonito! Ai, meu Deus! Gira! 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 Tome! Fuz! Fuz! Doa! Tome! Fuz! Back! Gira! Pusse. Pusse. Em pé. Em pé. Em pé. Ya, baby. Ya, baby. Ya, baby. Em pé. Ah, 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 ah. Ya. Em pé. Ih, em pé. Em pé. Em pé. Vai lá. Na palete. Em pé. Tome aqui. Em pé. Paredes em pé. Parede em pé. Ooooooo. Aqui tome. Aí. Em pé. Parede em pé. Ooooooo. Tome. Venha tome. Em pé. Paredes. Parede em pé. Parede em pé. Ooooooo. Tome. Vamos aqui. Daqui distante. Aqui tome. Em pé. parede em pé, parede em pé, não, vamos lá em pé, parede em pé, parede, parede, vai, parede, doido.